Hoje é o dia de maio, eu não consegui nada de nenhum tipo. Hoje só estamos aqui pra ver que a casquinha está andando já. E a casquinha já está fechada. A casquinha já está fechada. Com certeza. A casquinha já está fechada. Não dá pra vir, por isso que limpa a água, só dá pra vir mesmo, não dá pra vir, só falta aqueles detalhes aqui Aqui é igual assim, pra eles, falta um negocinho aqui, falta aquele negocinho, aquele negocinho e aqui Depois de como a gente fizer, eu falo pra sempre as vezes, mas eu volto, tá? Então o dia 7 a mais eu vou no livro já, então beijo, tchau!